Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Que pessoal do céu, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral que vocês não vão se arrepender. E se vocês se arrepender, é só clicar no botão de coisar lá que eu espero que vocês esqueçam que se inscreveram e nunca mais voltem. Não, brincadeira gente, mas na moral, dá aquele voto de confiança, se inscrevam aí e vocês não vão se arrepender. São mais de 1300 vídeos, eu já enrolalei demais e a gente tá com uma página aqui que é quando o comentário é melhor que o post. Por exemplo, eu posto uma foto assim ó, tipo, e daí vem alguém e comenta tipo, nossa, achei que ele era hétero. Tipo, um bagulho assim mano, um bagulho totalmente tipo, é melhor que o comentário né mano. É melhor que a foto no caso que o post, enfim, vocês entenderam né. Então, vamos lá, a gente tá na paginazita do Twitter, então deixa teu like, valeu, falou e acabou o vídeo. Enfim, vamos aqui a página. Brasil Afton Strang and Strings. Mano, temos aqui, vamos por coisa mano. Primeira coisa, tem um PC mano, eu não consigo identificar direito. É um notebook, nossa, o cara usou um ventilador de cooler. Daí o comentário do cara lá, cuidado mano, vai entrar humildade no PC. Lucas Machado mandou, humildade acima de tudo mano. Oh my God, o cara tá certo. Sejamos humildes mano, mas ele quis dizer humidade, não humildade né. Então o cara é um zênio mano. O próximo, ali ó. Ana mandou, alguém sabe app que deixa a foto tremida? Bruno, Parkinson. A Guilherme respondeu, não acei. Mano, que ironia do destino. Uma pessoa informada é tudo nessa vida né. Como assim a pessoa não sabe o que é Parkinson? Parkinson pra quem não sabe é aquela coisa que fica assim ó. Oh meu Deus, se tu tem Parkinson, desculpa aí mano, não me cancela. É nóis, deixa o like. Vou criar até um grupo aqui pra quem tem Parkinson mano, tamo junto. Vamos lá. Meu sonho é ir ao SUS e ser atendido por um desses médicos. Ah, nada demais. Meu sonho é ir ao SUS e ser atendido. Ah mano, SUS é bom gente. Talvez demore 5 horas e meia. Até caiu a touca aqui mano. Mas você vai ser atendido mano. Talvez tenha uma perna amputada, errado mano. Mas tu vai ser atendido. Piada. Use o SUS, é nóis. Vamos lá gente. Minha amiga falou que o boy dela não usa camisinha porque não cabe. Ele falou que tem um pinto gigante. Daí ó, mandei essa foto pra ela. Cara, a mina botou no pé velho. Botou parece uma meia de futebol, tá ligado? Daí o cara mandou. E se for muito pequeno e a camisinha afogar, faço o que? Leva na costureira pra apertar. Meu Deus cara. É nesse momento que a gente realmente espera que o pessoal esteja comentando na zoeira mano. Porque se não estiver, o Brasil tá perdido. Próximo. Eu não tenho preconceito, mas eu não piso nessa faixa. Daí a pessoa comentou. São só cores, qual o problema? Daí ele botou. O problema é que eu não ando. O cara é cadeirante mano. Pra quem não entendeu a piada. Essa é a piada, tá ligado? Enfim mano. Humor colorido né. Ha, piada. A gente não merece os animais. Golfinhos sentem saudade de humanos durante a quarentena e deixam presentes na vida. Pô, os golfinhos estão poluindo nossa vida. Vamos matar os golfinhos do mundo mano. Não, brincadeira gente, brincadeira. Save the golfinhos. Hashtag. Vamos botar hashtag. Salvem os golfinhos aí mano, pelo amor de Deus. Senão o One Piece vai me cancelar mano. Vamos lá, próximo. A foto de perfil dos motoristas de Uber. Cara, pior que é muito assim mano. Eu acho que 98% é assim ó, os tios vão tirando foto. Daí o cara mandou ele. Puts, sou motorista de Uber, não vejo, não vejo graça nisso. A foto do cara é igual mano. Olha no cantinho aqui a foto do cara mano, cê é louco. Mas nada contra motoristas de Uber que nos levam onde a gente quer, desde que a gente pague certa quantia de dinheiro. Então, por favor, me deixem em segurança. Enfim gente, vamos lá. O que mais aqui ó, discussão se é beiju ou tapioca. Não, pera aí, pera aí que eu tô no alfabeto hoje. Discussão se é beiju ou tapioca termina com enfa... Tá, pera aí, pera aí de novo. Calma Rafael. Tô, calma. Discussão se é beiju ou tapioca. Termina com esfaqueado no Piauí. Meu Deus. Eu me chamo do jeito... Eu chamo do jeito que o cara que esfaqueou quiser. Entendeu, né? Porque se tu discordar dele, provavelmente tu ia ser o cara esfaqueado. Mas tudo bem, né gente? Seu humor negro. Vamos lá. O cara botou ali... Carlos, eu fiz o que você mandou, mas pegou fogo. Valeu mano, por ter gostado do meu vídeo. Um abraço. Não Carlos, meu PS2 pegou fogo, não gostei do vídeo. O cara literalmente botou fogo. Qual a sua desculpa para não treinar? Só tem um bujão. Bujão é caro, né gente? Porra, tá quase 80 conto, mano. Isso você já não passou, velho. Ou seja, economiza em gás. Fica aí a consciência, mano. Rafael também é conscientização aqui, mano. Você é louco? Mais miojo. Ali ó, entrevista, né? A entrevista foi boa. O que mata é o convidado. Não sei o convidado. Eu não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Mas enfim, vamos para o próximo, né? O cara botou ali ó. Universo psicodélico. O mundo tá uma porra. Para quem não entendeu, o mundo está em um volto de uma camisinha. Então aquela piada foi muito bem acalhar. E é isso, gente. Mais uma vez aqui, ó. Voltando para a tela cheia. Quem puder, deixa o like. Se inscreve no canal. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo aí. Pelo amor de Deus. Comenta muito que eu vou estar sabendo que vocês querem mais vídeos nesse estilo. É óbvio, né? Mas enfim. Então, vamos ver mais um pouquinho, né gente? Porque... Até porque... Sei lá, mano. Comenta aí qualquer coisa que vocês acharem até agora. Eu já não sei o que eu tô falando. Então volta para a tela. Vamos lá para o próximo aqui, ó. O louco tem três Lucas. O original, o professor de inglês e a Egrão. Edição muito foda. Parabéns. Mano, é o Lucas Verso, mano. Cê é louco. Vamos ver aqui, ó. Joana, o Guilherme tá aqui. Daí a Joana saiu com um garfo. Se eu sou o Guilherme, passava uma cantada na mãe que também encaixava. Uau, ó o tiozinho, mano. Cê é louco, tio. Próximo aqui, ó. Skol, hoje o doutor me indicou beber muito líquido. Será que não rola um cupom de desconto para ajudar com o meu tratamento? Vai que cola, né, mano? Vai que cola. Quem não chora, não mama. Vamos aqui, ó. Sandra Sapatão, chefe de facção criminosa do Jacarezinho, é presa pela polícia civil. Daí o cara comentou. Finalmente, histórias de gays trambiqueiras. Ninguém aguentava só histórias de gays sofrendo. Queria umas gays assim, gays empinando de moto, gay dando tiro. Meu Deus, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus. Quem é esse senhor? O Altas Horas. Nossa, chamaram o Cérezinho Altas Horas de Altas Horas, mano. O cara é Cérezinho Altas Horas, mano. Pelo amor de Deus, né? Não chamo o cara de Altas Horas. É Cérezinho Altas Horas. Então, bora lá. Não sei quando usar vírgula. É só você pôr quando for respirar. Desculpa, eu tenho asma. Nossa, assim, né? Essa foi mais ou menos, né, Alana? Alana ali, mas enfim. Vamos ali, ó. Crânio de um soldado alemão que tomou um tiro de sniper durante a Segunda Guerra Mundial. Garai, mano. O cara mandou. Ele morreu de quê? Covid. E com esse... Mano, com esse bagulho a gente encerra o vídeo aqui. Pelo amor de Deus, mano. Não é possível. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi diferente aí pra ver se vocês dão uma risadzinha, né? Se você dá uma risadzinha, dê a bundinha. Yeah. Não, eu falei errado. Esquece. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, mano, o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo. Então, deixa muito like. Bora maratonar o canal aí. Tem muito vídeo top, bagará. E se inscreve, mano. A gente tá chegando aos 19. Ajuda compartilhando um amigo, um inscrito, um não sei o quê. Compartilha com a mãe, com o papagaio. E se inscreve no meu Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ no final. Tá tudo na descrição, inclusive grupo da família Nunes. Então, corre lá, mano. Corre lá que tem... Não, mentira. O grupo da família Nunes tá na aba comunidade. Então, só vem, mano. Só vem. Ah, minha tecunaça. Enfim. É nóis. Valeu. Pulei. Uh. Uh.